E aí, tudo bem? O nosso papo de hoje é sobre o barroco. O barroco que é a arte dos anos 1600, o século XVII. Essa estética é pautada por um movimento da Igreja Católica. A gente pode dizer que o barroco é a arte da contrarreforma. O barroco é a arte da contrarreforma. Vamos entender um pouquinho o que foi esse momento aqui? O que é que estava acontecendo no mundo? Vamos lá, então. Contexto histórico. O que estava acontecendo no mundo nesse momento aqui? Você se lembra que, em momentos anteriores, a gente falou sobre uma tal de reforma protestante. Essa reforma protestante foi uma tentativa de se atualizar à Igreja Católica. Foi uma tentativa de se alterar os dogmas da Igreja Católica. Surgiu aí a Igreja Protestante. Mas a Igreja Católica não vai ficar parada diante disso tudo. A Igreja Católica vai fazer a sua contrarreforma. Porque, com a reforma protestante, milhares de europeus começam a abandonar a religião católica e migrar para as religiões protestantes. A Igreja vai organizar, então, a contrarreforma, que foi o movimento contra a reforma. É por isso que tem esse nome, a contrarreforma. A contrarreforma, então, é a ação da Igreja. Agora, o que propõe a contrarreforma? A contrarreforma aconteceu num tal de Conselho de Trento. Numa cidade chamada Trento, um concílio da Igreja Católica foi realizado. O que é um concílio? Uma reunião dos principais líderes da Igreja Católica. A contrarreforma foi a reafirmação dos dogmas da Igreja. E a reforma foi uma tentativa de atualização da Igreja Católica. A reforma, por exemplo, propõe a livre leitura da Bíblia. Enquanto a contrarreforma reafirmou os dogmas da Igreja Católica. Basicamente, a contrarreforma foi uma ação bastante conservadora da Igreja Católica. Agora, a estética do barroco vai ser baseada na contrarreforma, porque a Igreja vai restaurar mecanismos bastante conservadores que haviam desaparecido durante o período do Renascimento, como, por exemplo, a Inquisição. A Inquisição, aquele conjunto de tribunais que julgava, prendia, torturava e matava pessoas. A Inquisição vai voltar nesse momento aqui, nos anos 1600. E quais são as características fundamentais da estética do barroco? Vamos lá. Características fundamentais. O barroco é um movimento marcado pela dúvida. A dúvida vai aparecer na arte barroca, porque o indivíduo barroco é um indivíduo que não sabe se segue os ideais renascentistas e vai em desacordo com a Igreja, ou se segue aquilo que a Igreja Católica propõe e segue os conceitos contrarreformistas. Veja que o indivíduo barroco é um indivíduo, então, marcado pela dúvida. A arte do barroco, então, vai ser uma arte repleta de contrastes. Contrastes. Esses contrastes vão aparecer na pintura no jogo de luz e sombra. A luz versus a sombra. Esses contrastes vão aparecer na pintura no jogo de luz e sombra. E na literatura? Como vão aparecer esses contrastes? Esses contrastes vão aparecer nas antíteses. As antíteses e os paradoxos. A arte barroca é uma arte pautada pelo exagero. O que você vai encontrar na estética barroca é uma ornamentação exagerada, muitas vezes. A estética barroca, além disso, ela é pautada pela emoção. Pela instabilidade. Vamos observar em uma pintura essas características que eu evidenciei para você aqui agora. Além, é claro, da intensa religiosidade. Vamos observar aqui, então, esse quadro do Caravaggio, que foi um dos pintores mais importantes da estética do barroco. Você pode observar aqui, nesse quadro, o jogo de luz e sombra. Olha só. Olha a sombra aqui. Olha a quantidade de preto que há nesse quadro aqui. Sombra, sombra, sombra. Acompanhe o cursor aqui. Olha. Sombra, 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 sombra. Mas aí, essa mulher aqui, ela está envolta em muita luz. Veja que ela está bastante iluminada. Porque ela está olhando para cima, né? Ela está olhando para Deus. O barroco, ele é um movimento de teocentrismo. Teocentrismo. Theo é Deus. E centrismo é o centro. Ou seja, Deus está no centro do pensamento do homem nesse momento. Observe aqui como há uma grande escuridão nesse quadro. Mas, ao mesmo tempo, há muita luz. E a luz está principalmente em Cristo, que está sendo sepultado aqui. Veja que Cristo é muito iluminado. O que evidencia mais uma característica aqui do barroco, né? A valorização da religiosidade católica. Ele é tão iluminado que o seu manto é branco. Então, o barroco é uma arte de antíteses. É uma arte de exageros. É uma arte de contrastes. O barroco é a arte da contrarreforma. A gente faz um exercício agora. E aí, a gente fala dos principais poetas da estética do barroco. Então, vamos lá! E aí, a gente fala dos principais.